A CIDADE NO BRASIL 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 Alô? Sim. Está tudo certo. Eles vão se encontrar hoje à noite. O carro já vai te pegar. Ok. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Diga que perdi a cabeça Se eu me levantar da mesa E partir Antes do final do jogo Louco Seria prosseguir essa partida Essa falsa que se enraiza E faz negro Todo Todo Meu desejo Pela vida fora Vou-me embora Combroma adora E quando 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 eu soltar de banda E quando Quando eu soltar de lado Vou desabar Seu castelo De cartas marcadas E tramas variadas Sim Seu castelo de baralho Vai se desmanchar Desmantelado Decifrado Sobre o borralho da sarjeta Chegou o governo Pode não ser surpresa Mas assusta Brasília Essa cidade sem esquinas Sem gente nas ruas Quase irreal Onde tudo gira em torno do poder É Só pode ser isso Que me fez aceitar O gosto do poder Oi, Bob Bem-vinda à corte Meu Deus do céu Deixa eu ver Mas olha só Que elegância Você está linda Não, amor Perfeita Vamos sentando Por favor Não, não, não Senhora No seu lugar Ou que É Vamos começar tudo direitinho Dentro das regras Ou melhor Das novas regras Você sabe que eu nunca imaginei que você fosse aceitar? Não faz o seu estilo, né? Decidi mudar de estilo E aqui na redação? Como é que ficou depois o Vendaval? Eu acho melhor você se preparar para uma surpresa Porque a debandada foi geral Do Oiapoque ao Chuí Médio Eu acho que você vai precisar contratar mais ou menos umas oito pessoas Oito? Me falaram quatro? O que foi que estouraram aqui? Uma bomba atômica? De dólares, baby Money, 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 money Além de mim Vão ficar aqui em Brasília Uma redatora e um editor de imagens Na campanha do Ronaldo É claro Outros dois vão para o Paraná E o resto foi para Rondônia, Pernambuco Senhoras e senhores Depois de governar por três vezes consecutivas este estado Sei que tenho toda a vossa confiança Para dar um basta definitivo No estado de atraso em que ele se encontra Cinquenta e quatro Pra governador de Pernambuco José Amâncio Não tem nada a ver com ideologia Eu continuo votando na esquerda É apenas um jogo profissional, entende? Que tem o seu preço Obviamente um preço alto E o pior é que só saem os melhores, né? Não tome isso como um elogio A questão é muito simples, minha cara A modernidade exige que não sejam mais os ratos Os primeiros a abandonar o navio E sim as raposas Então a raposa morre Resolviu abandonar o navio Antes que o navio afundasse, é claro Pra governar o Paraná É Paulo Beckmann É Paulo Beckmann Eu achei que eu podia viver de fazer roteiro Mas é uma ilusão Pelo menos pra mim Que tem dois pra criar e o pai não dá um puto Você conhece aquela história de comprar comida no cartão de crédito? Pedir dinheiro pro pai, pra mãe E depois ficar desesperada sem saber como vai pagar? Pois é Eu me dirijo a você, homem do campo Trabalhador humilde E pergunto Você está satisfeito com essa situação? Sabe o que que é, minha querida? Pra ser franco Eu... Eu cansei dessa história de... De não sujar as mãos É verdade Eu tô... Tô ficando velho Que que é isso? E depois, olha Por incrível que isso possa parecer pra você, Bia O... O Ronaldo É um cara bem legal, viu? Até porque Não dá pra continuar acreditando nas propostas de Luizinho, né? Pelo amor de Deus Não é uma questão de preconceito Você sabe que eu não tenho esse tipo de coisa É que O Ronaldo, ele... Ele tem a favor dele uma... Sei lá, uma mentalidade de primeiro mundo Totalmente fora dos padrões que a gente tá acostumado a ver Um verdadeiro herói moderno Bom... Herói é um pouco forte, tal Um galã, talvez É tudo melhor Ele é do povo É garra, é suor Vote Ronaldo Pra governador Trabalho honesto Nunca vai faltar Brasília só tem a ganhar Quando eu era jovem Eu acreditava em Deus No colégio de freira eu ia à missa todos os dias Aí veio o movimento estudantil e eu descobri Marx Bom... Com a repressão No meio do horror daqueles tempos eu comecei a fazer análise Freud, quem sabe? Depois de dez anos de divã Bom, eu resolvi tentar a loteria Não ganhei Não ganhei E agora? Não deixa de ser a loteria desses tempos que correm Vinte mil dólares Balanço desagradável de uma vida Ou de uma geração Não, não Tira essa última frase Ficou um dramalhão É minha filha, os tempos mudaram As revoluções passaram e nós continuamos aqui, não é verdade? Você por acaso não tá achando que você vai assumir a sucursal aqui de Brasília Em pleno período eleitoral e continuar com as mãos limpas Bom... Experimenta Inácio Oliveira, ele é o governador Ficou rico? Nada disso, tá ruim Tá ruim, né? Sabe por quê? Vocês que são meus eleitores eu vou dizer Que chega Nós cansamos de ser o mapa da mina de ouro dos outros Agora eu quero dizer Que a riqueza que se produz aqui Tem que permanecer aqui Ela não é? Então vamos fazer o onze pra eles aqui, ó Coragem vale ouro, Rondônia vai votar Ele é prata da casa, não se deixe enganar Olha, pode não parecer, mas que vai ser divertido vai Imagina, você coordenar uma campanha de candidato a governador em Rondônia O lugar perfeito, pelo menos pra virar noite, porque pó não vai faltar Olha, é porque dizem que o cara é ligado ao tráfico, é o que dizem Mas ó, pela grana que eles estão me pagando, alguma coisa tem Com certeza Você só tem que entender uma coisa, meu amor Aqui você não vai poder continuar entrevistando aqueles velhinhos descabelados do Instituto Oswaldo Cruz E nem ganhando os seus prêmios de divulgação científica sem incomodar ninguém Bob, não sou mais criança Eu só acho que eu posso interferir um pouco mais na realidade Eu sei perfeitamente que se a oposição ameaçar pode ir tudo pro espaço Mas mesmo esta hipótese é uma experiência interessante Bob, eu só tô querendo colocar mais a mão na massa Acorda, Bia, acorda, você tá se iludindo, meu amor Aliás, você tem o dom de se iludir, mesmo sabendo quem é a voz do dono Não, uma coisa pelo menos você tem que admitir O salário de diretor da sucursal aqui de Brasília não é nada mal Você está mais tranquila, por exemplo É a idade, Bob, ela não faz mal só ao corpo Quanto a isso você não precisa se preocupar, meu amor Porque você continua absolutamente em forma Hum, deixa disso Guarda essas suas gentilezas palacianas pra quando você chegar ao poder Você vai precisar delas Só eu, meu amor O Paraná ele nasceu Plantou raízes, trabalhou Por essa terra tem amor É Paulo Beckmann É Paulo Beckmann Nas últimas eleições me convidaram pra fazer a campanha de um daqueles ladrões bem sucedidos Olha, me ofereceram tudo De apartamento pra cima Agora, quer saber? O cara que fez a campanha, além de ter ganho uma puta grana Passou a ser considerado o melhor cara em marketing político do Brasil E mesmo os progressistas, quando querem virar a mesa, contratam a produtora dele Talvez agora eu aceitasse Mas eu sempre me decido quando a oportunidade passou Eu, às vezes, me pergunto se sou muito diferente dos jornalistas que saíram pra fazer campanha pelo país afora Se sou melhor, mais firme Ou apenas mais onipotente Chamou? Por que vocês não entraram com a matéria da conferência do Luizinho? É a primeira vez que os empresários receberam ele, importantíssimo Não deu tempo, Bi, a matéria só chegou agora Ah, meu Deus, quem é que tá editando? O João, ele é rápida E a? Manda dar a chamada na internet, eu tô mandando a matéria Mas não vai dar tempo, eu garanto E a gente vai ficar com a cara no chão se anunciar e não tiver a matéria Vinha, me escuta Vinha Pode deixar Vinha, volta aqui Aí, volta pra mim Aí, levantando Aqui, o aí Isso Agora vai pra cá Vem 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 cá Muito bem, Tatiana. Fica provado que neste país existe a possibilidade de diálogo. Que um negro operário como eu... tem o direito e a capacidade de exercer o poder... de igual para igual com a elite branca. Muito obrigada. Tuxê pra você, minha querida. Olha só. Você tinha razão. Realmente era especial mostrar o luzinho de terno e gravata... no meio desse bando de almofadinhos. Aliás, é a primeira vez que eu vejo um diretor de sucursal meter a mão na massa. É bom pra não enferrujar. E como o senhor faria um governo de união com os preconceitos... que o seu partido tem em relação às classes empresariais? É necessário dizer que o preconceito existente na sociedade brasileira... não é só do nosso partido. mas, pensando nisso, a gente elaborou um programa... que implica na verdadeira união entre todos os setores da sociedade brasileira... interessado na melhoria de condições de vida do nosso povo. Eu acho que não adianta a gente investir em denúncia... porque isso os candidatos vão fazer se degladiando entre si. O negócio é partir para bastidores e povo... fazer, além do noticiário normal, que vai acabar meio frio... umas inserções durante o dia... sobre o andamento da campanha... uns esportes, tipo a vida como ela é. Bom, mas aí vai ser preciso criar uma nova editoria. Uma espécie de editoria especial. Deixa saber, B, se você vai ter recursos e liberdade para fazer isso. A gente pode ousar à vontade, até prova em contrário. A campanha aqui está definida, ninguém está muito preocupado com isso. Aliás, eu acho que a gente podia começar... fazendo entrevistas com os coordenadores das campanhas. Entrevistas grandes, de fim de noite, uma por dia, tipo sabatina. Até o do Luizinho? Claro. Quem é que está na coordenação? É uma mistura de raposa velha com nitroglicerina. O Chico Silva. O Chico. Você conhece? Quem não conhece essa figura? É bom que seja o Chico mesmo. O pessoal anda dizendo que está impossível entrevistar o Luizinho. Ele está muito ocupado fazendo um filme. O quê? É, parece que chama um tiro no escudo. E ele faz o escudo. Eu não vejo graça nenhuma. Oh, Bia. Não dá para ser politicamente correto o tempo todo. E também não dá para esquecer o fato de que o Luizinho é negro. Ninguém quer esquecer nada. Acontece que minha orientação é de dar um tratamento igualitário para todas as campanhas. Tá bom. Espera aí. Segura aí. Segura aí. Está direito? Está dentro. Aqui? Não dá para todos. Aqui? Ah, é graça. Obrigada. Aqui? Bom, a gente tá... Tá bom. É, dá para ter. Tá ali. Tá? E hoje nós vamos trabalhar as imagens... Pô, vê se não manda rodar em cima aí. Presta atenção, pô! E a mais recente pesquisa de opinião aqui em Brasília aponta um favoritismo absoluto. Ronaldo Cavalcante lidera com 48% das intenções de voto contra 7% de Luiz Vargas ou Luizinho. Os outros candidatos em conjunto não passam de 2%. E agora a entrevista da noite com a repórter Tatiana Lins. O deputado Chico Silva é o presidente do MDS. Ele está aqui em nossos estúdios para conversar sobre a decisão do partido de lançar para governador a candidatura de Luizinho Vargas. Boa noite, deputado. Boa noite, boa noite aos telespectadores. Como os senhores pretendem reverter o atual quadro eleitoral? Nós consideramos que é importante hoje a união de todas as forças da oposição contra a candidatura de Ronaldo Cavalcante, que na verdade representa o que há de mais atrasado no país, só que travestido de moderno. Existem boatos de que os senhores fariam uma frente com o candidato do PND, que abriria a mão de sua candidatura. O PND foi um partido ligado ao regime militar. Mesmo assim, o senhor acha possível esta frente? Pessoal, não há mais lugar para purismos. Nós temos que pensar no futuro, esquecer o passado. Enfim, um pouco de pragmatismo. É então um pragmatismo político acima das ideologias. Eu diria que é a realidade de um país de terceiro mundo em transição. Muito obrigada, deputado. Uma boa noite. Com licença, deputado. Se o senhor tiver mais um tempinho, temos uma nova diretora que gostaria de conhecê-lo. Pode ser? Claro. Muito obrigado. Prazer. Surpresa. Bom, eu acho que você já se conhece. Com licença. Eu devia saber que tinha alguém atrás disso. Não é todo dia que a maior emissora do país me chama pra dar entrevista. Não é todo dia que um líder de esquerda com um candidato tão especial se propõe a fazer tão estranhas alianças, não é? Bia, você nunca vai ter sensibilidade pra entender o país confuso onde a gente vive. Depois é engraçado você me cobrar ideologicamente aqui, né? Parece piada. Vem cá, dá um beijo. Vamos parar de brigar. Então, como é que vão as coisas? Tudo de sempre. A família é amorosíssima. Algumas namoradas por aí. Bia, você nunca para de cobrar. Eu acho que, no fundo, eu tenho uma grande inveja do trator que você é. Esse seu jeito de não se perder em pequenas infidelidades, sejam elas pessoais ou políticas. Acho que é menos complicado do que trabalhar aqui dentro. Isso eu tô pagando pra ver. Amor perfeito Amor de perdição Paixão que cobre Todo meu pobre peito Pela vida fora Vou me embora Impromadora Você pra mim agora Passa Como jogadora Tá sozinha? Algum tempo Segundo o Centro de Pesquisas Sexuais de Washington A probabilidade de uma mulher de mais de 35, independente, bem-sucedida, encontrar o homem ideal É menor do que uma bomba atômica cair na sua cabeça Mais uma razão pra você vir pra Brasil? Procura de velhos amores, Chico? Não, não, você pode ficar sossegado A probabilidade da bomba atômica ainda é um pouquinho maior Há muito tempo que a gente já virou amigo, Chico Irmãos Sem a proibição social de trepar Você há de convir que isso não é muito excitante, né? Você nunca vai deixar de ser uma inglesa romântica Porra, será que não pode simplesmente ser gostoso? Quais são as chances? Da gente? Seja babaca, Chico Eu realmente sou uma inglesa romântica Quais são as chances da campanha? Eu acho que vai dar A gente levantou uma grana aí Depois vocês têm sempre uns xiitas à disposição, né? Você é sempre tão sofisticada, mas acaba caindo no maniqueísmo igualzinho, né? É esse negócio mesmo Gente que acha importante se envolver, mesmo sem ter certeza Mas uma coisa eles sabem O Ronaldão é um merda, isso não basta, porra Basta Por isso vocês têm o meu voto Tem gente que acha que pode dar mais do que isso Eu acho que vocês têm o meu amor também Querido Como eu gostei de você Eu sei Está quase na hora Sabe o que eu já te conhecia? Você? Lembra quando você veio aqui à Brasília dar uma conferência na universidade? Uhum Pois é Pois é Eu era teu tiete É É por causa daquele programa que você pôs no ar Eu achava aquilo a maior loucura Mas eu achava tão irreverente Com bom humor Achava novo Era... Era... Naquele tempo a gente pensava que ainda dava pra mudar alguma coisa Mas você não mudou tanto assim Começou Começa agora a propaganda eleitoral gratuita Meus amigos Brasília tem que recuperar sua vocação para a modernidade Gente, colocaram o Ronaldo numa feira Aham Desse Bob que é um jornalista que está coordenando essa campanha É, mas esse Bob é muito bom, viu B Olha só Isso é só o começo Leo, bom te ver Precisamos reunir para discutir as regras do debate Claro, claro Vamos falar, hein Esses caras estão rindo de gaiata Deixa a campanha esquentar E se esquentar, Chico Eles vão precisar de grana Mas é muita grana Não é só para comprar Rolex, não Para um economista que chegou em Brasília há cinco anos Nada mal, né? Nada mal, né? É verdade Eu pensei que fosse uma reunião de negócio Eu também Desc desk ... O senhor vai ser Só mesmo a sua imaginação para criar uma noite como essa, né? Sensações que o poder nos permite experimentar. Quando eu cheguei aqui, eu tinha a imaginação de um matuto. Um homem e uma mulher. Um em cima e o outro embaixo. Ah, aham. Vocês viram as fotos? O negão tá aqui, tá, hein? Isso eles sabem fazer muito bem. E por falar nisso, o cara já foi embora? Não, não tem mais nada. Já acabou tudo. Mas a gente resolveu não usar agora. Se não vamos usar as fotos, nós vamos ter que trabalhar dobrado. Vocês já viram as pesquisas? O Luizinho tá começando a ameaçar. E você, meu amigo, vai ter que entrar nesse esquema. E o dinheiro vai ter que aparecer. Não se preocupe. Vai dar pra tirar muito mais dinheiro que das outras vezes. Senhor ministro, senhor ministro, será uma vergonha nacional se estas verbas destinadas à hidrelétrica de Rio Norte forem aprovadas por tudo que vossa excelência teve oportunidade de ouvir nesta comissão. Não se pode conceber que o governo não interfira para impedir essa verdadeira falcatrua. Senhor deputado, acho importante esclarecer as circunstâncias em que o meu ministério adotou essa posição. O relatório sobre o qual o governo vem trabalhando para recomendar a aprovação da obra teve origem na Câmara dos Deputados. Senhor ministro, o nobre colega que tenta bombardear um trabalho feito para o povo só pode fazê-lo por desconhecer o significado social da hidrelétrica de Rio Norte. Peço a vossa excelência recomendar aos deputados da oposição uma leitura do nosso trabalho para que ele possa realmente ser discutido em profundidade. Senhor ministro, senhor ministro, trata-se de corrupção, corrupção, isso é uma falcatrua, é um protesto, senhor ministro, nós temos que ter uma maneira de impedir isso. Isso é corrupção, trata-se de corrupção, eu protesto, não vou aceitar esse nível de debate aqui. Senhor deputado, o senhor sabe muito bem que isso é falcatrua. Senhor, 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 senhor... Nós não estamos, nós não estamos mais... Por favor, senhor, 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 senhores... Eu não estou... Vossa excelência é uma besta. Por favor, senhor, 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 senhor... Por favor, excelência, excelência, eu peço desculpas em nome do plenário. Assim é impossível se discutir uma matéria de tão alto nível social. Corrupção, senhor ministro. Vinheta esperta. Agora só quero ver. É a cara do Bob Não, eu tenho certeza que ele vai adorar Ele vai adorar Primeiro, eles me mandaram buscar um software Que acabou de ser lançado Na feira da informática em Los Angeles Eles queriam fazer uma coisa assim Meio Steven Spielberg, meio George Lucas Pra ver se ganha a garotada Olha, a maior grana Aí, aí que eu entrei Me adiantei e tive essa ideia E foi super barato Eu vou contar uma coisa, hein A vinheta ficou espertíssima Eu queria mostrar ao Paulo Como estamos investindo o dinheiro na campanha Mas com o maior prazer Tenho certeza que o senhor vai se surpreender Por aqui, por favor Alô, trabalho a honestidade, bom dia Pois não? Um kit? Nome? Endereço? Aqui nós acompanhamos todos os comitês de campanha E mais revistas e jornais locais Além de oito dos mais importantes jornais do país Qualquer informação sobre o nosso candidato Ou os adversários É arquivada no nosso banco de dados É um trabalho colossal Com licença Eu nunca vi tanta besteira Ocupando tanta memória Em tantos computadores Todas as informações São acessadas por palavras-chave Datas Assunto Lugar Ou o candidato Por exemplo Se o senhor quiser uma coisa Em torno da questão do racismo Está tudo aí Por ordem cronológica Tudo que eles disseram Isso aqui, por exemplo Poderia ter nos causado Não é nove problema, hein? A nossa sorte Que eles não têm dinheiro E nem memória Não é bem assim Sempre tem um negro rancoroso Que lembra essas coisas No início da campanha Eles quiseram usar essa história Mas não deu pé Porque a gente neutralizou Uma declaração do candidato do PPL Que é aliado deles E disse que na TV do Ronaldo Até preto fica bonito Bom, o Brio Léo Teve que calar a boca Você ficou maluco? Você acha que eu vou botar no ar Uma debilidade mental dessa? Oh, eu tenho certeza, Ronaldo Que a moçada vai vibrar com essa vinheta Que moçada vai vibrar Isso é uma viadagem Mas eu quero uma vinheta do meu padrão Tá bom Gravando Não aposte em aventuras A hora é a hora Puta que brilho A hora é agora Doutor Não aposte em aventuras A hora é agora Pernambuco precisa de você Vamos? Vamos Gravando Não aposte em aventuras Agora é agora Pernambuco Olha só o que eu tive que fazer Eu acho ótimo Não aposte em aventuras Não aposte em aventuras A hora é agora A hora A hora é a hora É agora A hora Pernambuco Precisa de você Muito bem Ok? Ótimo Vê se tá bom aqui pro senhor Tá bom Tá ótimo Tá ótimo Tá bom Ótimo Dá pro senhor tirar o óculos? Dá Só fica melhor Mas eu não enxergo nada Não enxerga Vai fechando Fecha É Até onde der pra ele enxergar aqui Tá bom aqui? Aí tá ótimo Agora o senhor tenta Enxerga aqui mas olha pra lá Vamos? Vamos Podemos ir? Gravando Não aposte em aventuras A hora é agora Pernambuco precisa de você Quer apostar que ele vai perder? Ainda vão dizer que nós somos os incompetentes Como é que o senhor pretende fortalecer a atividade madeireira no estado? Antes de mais nada é preciso coragem Coragem pra enfrentar os grupos que impedem o nosso desenvolvimento Coragem para afirmar que a indústria madeireira Hoje é um fator preponderante de progresso para toda a nossa região É flagrante é Isso Depois tu apaga isso, tá? Tô aqui trabalhando pra caralho Ó, você sabe que eu tô achando que eu tô me saindo bem O homem tá aqui na minha mão, ó Diz que eu sou o máximo Diz que eu sou abusado Que eu tenho coragem De dar uns tapinhas nas costas Assim Também Acertei no coração do adversário político dele Olha só Eu tento me convencer que isso não é cinismo Que é objetividade Mas só que eu não consigo parar de pensar Você já imaginou Quanto dinheiro não tá rolando Pra fazer essas campanhas por esse país afora? E é tudo dinheiro clandestino É a vitória do Paraná Com Paulo Beckmann Qual o problema? Isso aqui é igual um Fla-Flu Eu tô lutando pelo meu time e ele tá ganhando E eu sei qual é a minha importância nesse jogo Você acha que eu podia ser criativo na televisão? Depois de um ano é tudo igual Aquela materinha de merda A santa que chora Um milagre ou embuste Veja no próximo bloco Uma notícia Uma reviravolta Estranha maneira de saber que tenho medo de continuar a partida Neste momento a gente percebe que o poder tem muito de imaginário E que cada um esbarra no limite das suas ilusões Vai E atenção para os últimos resultados de Brasília A pesquisa já indica a virada que os analistas políticos vinham apontando Pela primeira vez, Luizinho alcança Ronaldo Ambos estão hoje com 30% da preferência dos votos Luizinho comemorou com a família o crescimento nas pesquisas Obrigado Eu acho bom Luizinho tomar cuidado com o começo do Ronaldão Estão invocados? O que você acha que eles vão fazer? Bater o pau na mesa? Meu povo Nós estamos hoje aqui para mostrar que nossos adversários representam o atraso, a preguiça do povo brasileiro Nossa promessa é fazer desta cidade uma cidade de primeiro mundo Ronaldo traigo Ronaldo traigo Ronaldo traigo Ronaldo traigo Ronaldo traigo O que é que foi? Quero te mostrar uma coisa. Gente, que merda é essa? O que é isso? Enlouqueceram? Meu Deus! Pois é, Bia. Você vai ter que decidir. A gente não pode dar isso assim. Riu! Tava demorando. Ah, chega. Chega. Enchi o saco. Cansei. Acabou. Não dá mais. Não há dinheiro nesse mundo que pague isso. Esse cara é louco. Primeiro foi essa historinha de jogar a minha vinheta fora. Até aí tudo bem. Tudo bem porra nenhuma. Que eu sue muito pra fazer essa vinheta. Agora... Porrada? Porrada? Porrada é demais, né? Olha... Não, porrada é demais. Eles me deram esse material e pediram pra transformar esse sujeitinho num... Pai de família. Num homem de bem. Tá? Pode isso. Não dá. Ah! Quer saber de uma coisa? Esses caras que se danem. Eles que arrumem um outro otário. Pra fazer desse... Esse louco... Um cara normal. Porque eu... Eu tô foda. Nós não temos medo de viadagens! E então? Quero saber o que tá acontecendo. Tão preocupados. Cala a velha história. Ronaldo é filho do melhor amigo, etc. E aí, Bia? O que é que a gente faz? Não tem jeito. Tem que dar. Dá. Mas ameniza. É verdade essa história do quebra-quebra? Vocês tão ficando loucos? Calma. Não é bem assim. Houve uma certa perda do controle, mas já estamos providenciando. Providenciando o quê? Uma nova versão dos fatos? Vocês pensam que tão aonde? Não existe mais censura no país? E eles têm um programa deles. O Ronaldo é uma ficção que a gente só apoiou porque não tínhamos outro. Não tem outro e não dá mais pra recuar. E tem mais uma coisa. Vamos precisar de muito mais dinheiro porque as coisas engrossaram. Essa campanha é um saco sem fundo. E pra onde está indo esse dinheiro todo, hein? Você sabe muito bem pra onde está indo esse dinheiro. Aliás, uma parte dele você sabe melhor do que eu. Agora, vamos precisar de pelo menos 10 milhões. Vamos ter que contratar uma nova agência. Onde é que você acha que eu vou conseguir 10 milhões em uma semana? Ué, é só apresentar a mais recente pesquisa de opinião. Não vai ser difícil, né? Dinheiro nunca é fácil de ganhar. Além de ter que aguentar essa tralha, ainda ter que apagar do mapa a realidade. E isso vocês não estão vendo? Só nós e a TNA gravamos. Elimina-se a realidade rapidinho. Provavelmente, hoje à noite, essas fitas já terão ido pro Beleléu. E tudo isso terá se transformado na fantasia e no delírio da oposição. Ai, a gente já ouviu essa história um monte de vezes. Tá barato, né? Eu devia ter cobrado pelo menos o dobro. ... ... ... ... ... Oh, Léo, é da puta chegando. Oi, Léo. Tudo bem? Colegas, como estão? Tudo bem? Pelo presidente, quando você quer apostar que esse filho da puta vai se inscrever? Deputado Léo Miranda com a palavra. Senhor presidente, hoje eu ocupo esta tribuna para uma grave denúncia. Estão tumultuando o processo eleitoral. Alguns candidatos desesperados estão usando da violência como forma de intimidação. Vossa Excelência me permite uma parte. O nobre colega compreenderá que eu não posso interromper tão importante denúncia. Senhor presidente, é um absurdo permitir que o deputado... É um absurdo permitir que ele distorça os fatos dessa maneira. Isso é admitir que a mentira prevaleça nessa casa, senhor presidente. Senhor presidente, não foi concedido a parte. Senhor presidente, senhor presidente... Não concedido. Ora, senhor presidente... Senhor presidente, pela ordem. Senhor presidente, pela ordem. Não me deixando denunciar o ocorrendo nas eleições. Quero alertar a todos desta casa. Quem conserva o fere, confere o que será ferido. Agradeço ao senhor presidente que, respeitando o espírito democrático desta casa, garantiu-me o direito da palavra para esta grave denúncia. É, o Léo está tentando virar a mesa daquele jeito escroto dele, né? Mas diga. A TNA disse que não sabia quem era o responsável pelo quebra-quebra, mas que filhos da puta. Não. Eu não disse que ela era a nossa. Eu disse que era minha amiga e que era muito competente. É claro que eu não esperava isso. Calma, Chico. Chico, calma, por favor. Chico, quer ter calma? Não, olha, é foda o que vocês fizeram, hein? Não, eles quebraram os nossos militantes de porrada e vocês transformaram tudo num duelo entre cavaleiros. Você sabe que eu estou fazendo o melhor que eu posso. Você não disse que tinha liberdade para dar os fatos. Porrada é fato, não é ideologia. A barra aqui está pesando. Com a inversão nas pesquisas, a situação está muito difícil. E depois você sabe que todo mundo aqui tem a maior simpatia pelo Luizinho. Não, não, não. Mas simpatia não resolve, porque ninguém mexe um dedo. O que é isso, Chico? Chico, você quer me deixar falar? Essa história de inglesa romântica, Bia, é uma balela, Bia. Só serve para quando você não consegue o que quer. De resto, é aquela que garante o seu emprego, o seu poder a qualquer custo. Não é por aí. Espera aí, Chico. Eu estive no hospital hoje de manhã, eu vi o que aconteceu com os nossos militantes. Eu só estou ligando, porque eu nunca pensei que você pudesse compactar com isso. Depois você sabe tão bem quanto eu, que vai ser muito pior se eles fizeram uma intervenção. Pelo menos fica mais claro. É melhor do que esse discurso de profissional independente. Bia, o telefone é do Rio para você. Estou passando. Bia, o Guilherme. O que você está insinuando? Que eu estou fazendo campanha contra o Ronaldo? Você sabe perfeitamente bem que isso foi um escândalo. Eu ainda amenizei. Todo mundo viu. Gravaram. Mais ou menos. E foram seguranças dele que começaram. Incentivados por ele. Eu acho que você se posicionou sim e sem a menor necessidade. Você sabe muito bem que uma jornalista não tem só que saber o que tem que ser dado, mas o que pode ser dado. Hã? Você vai ter que entender que daqui para frente você vai precisar de um pouquinho mais de jogo de cintura. Olha, eu só quero deixar uma coisa clara. Eu só estou fazendo aquilo que nós discutimos. Quem está mudando não sou eu. É a realidade. Tá, tá, tá. Depois a gente se fala. Tchau. Posso ajudar em alguma coisa? Não. Não. Olha, eu sabia que ia ser difícil, mas eu não pensei que eu fosse apanhar de todos os lados. E você? Hã? Por que não foi para a campanha? Eu soube que você teve uma oferta irrecusável. É. É verdade. Tava para comprar um apê. Mas não pense que isso foi só por causa de um discurso de jornalista independente, não. Só porque eu me acho melhor do que um vendedor de deputados. Eu não aceitei, Bia, por pretensão. Mas você vota no Luizinho? A princípio, sim. O Ronaldo é uma invenção, mas... Mas eu acho que o Luizinho não tem chance nenhuma. O Ronaldo vai jogar pesado, Bia. E o pessoal do Luizinho... Eles não vão saber reagir. Eles são politicamente corretos demais. E tem o rabo preso. Porque o Luizinho é negro, porque o Luizinho é pobre. E eles não podem errar. E eu acho que... Eu acho que a gente podia continuar essa conversa no jantar. Topas. Gostou daqui? Perfeito. Perfeito. Perfeito com todas as intenções. Não precisava dar tão uma apertada. Nossa, do ofício. Isso é tão fácil resolver com um pouquinho de produção. É legal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Sempre acreditei no seu potencial. Por que não jantarmos essa semana? Você? Ou melhor, por que vocês dois não vêm sento em minha mesa? Ah, não vai dar. Outro dia a gente já estava de saída. É, agora mesmo. Bom, então uma boa noite. Esta semana. Até eu assumir a direção da sucursal, nunca me convidou para jantar. Aos doces poderes, minha querida. Vamos comemorar? Champanhe? Comemorar o quê? O encontro de dois profissionais altamente competentes. Ah, um brinde à eficiência. Pelo dia que eu te vi hoje, eu mereço. Merece. 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 Não é o reciclutivo, né? Eu acho que sim mesmo. Tá de casa, tá de casa. É para você gostar diferente. Merece. 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 Ah, cheio aqui, né? Vamos para outro lugar? Você que sabe. Você está sempre chiqueira. Obrigado. Gente, é o Bob. Ei, Bob. Os dois pombinhos. Bob. Eu tinha certeza que vocês já acabassem dando muito bem. Eu sempre me dou bem com os meus chefes, Bob. Eu sei, darling. A sopa no mel. Eu estou com ciúme, Bob. Eu? De mim? Acho que não é. Você não quer doar um ninhozinho? Eu quero. Ô, garçom. Oi. Duas taças, por favor. Bob, como é que você está? Eu... É verdade que o pessoal da arte contemporânea vai assumir a campanha do Ronaldo? É o que está correndo por aí, né, baby? É a velha história. O corno é sempre o último a saber. Mas o que é que você vai fazer? Oficialmente, eles juram pra mim, de pé juntos, que eu continuo a frente da campanha. Mas... Mas, na real, na real mesmo, eu acho que eu estou mais pra Lady Di. A esposa oficial sou eu. Mas a tripadinha... A tripadinha é com a mante. É impossível, com o dinheiro que nós estamos gastando, apresentar este tipo de resultado. Isto aqui é pura incompetência. E competência de quem? O problema agora não é mais de marketing, meu cara, é político. É de marketing. Nós temos tudo pra estourar. Nosso produto é diferenciado, é moderno, sem compromisso com o passado. Do outro lado, nós temos o quê? Um... Um negão. Só que todo mundo sabe de onde vem o dinheiro. E aí vem o Luizinho, que de idiota não tem nada, e desmonta tudo. E daí? Desde quando é problema neste país? Nós é que não estamos sabendo bater! E se continuar com esse comportamento de bom moço, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Nosso único compromisso é com a vitória. O resto é traição. Aliás, onde é que estão aquelas fotos que os senhores não quiseram publicar? Bom, eu queria dizer que eu continuo absolutamente contra o uso destas fotos. Pô, Léo, isso é levar a campanha pro nível pessoal. Pode ser até contraproducente. Em primeiro lugar, porque pode nos acusar até de racismo. E isso, nessas alturas da campanha, é bastante delicado. Eu acho que todo mundo concorda, não? E depois, pode ter um efeito bumerangue. O Ronaldo não é nenhum santo. E todo mundo sabe disso. Por isso é que a gente reverteu. Por este tipo de covardia. Se você tá achando que eles vão dizer que o Ronaldo é bicho, é que o Ronaldo transa com travesti, eu duvido. Eles são covardes. São moralistas, católicos, não sabem bater. E depois, cadê as provas? Agora, nós temos provas suficientes pra acabar com esta imagem de pai de família preocupado com seus irmãozinhos de cor. Eu precisava muito falar contigo. Eu tô preocupada. Não sei se você sabe, mas o Ronaldo contratou o pessoal da arte contemporânea. Eles vêm com carta branca. E imagino que agora a barra vai pesar geral. Eu já desconfiava de alguma coisa, mas ainda não tinha certeza. Você sabe por onde eles podem pegar? Não, mas ali ninguém vai ter qualquer escrúpulo. Obrigado por ter me chamado. E desculpa pelo outro dia. Não, tudo bem. Tá tudo tão complicado, né, querido? Aliás, eu queria te falar uma coisa. Eu vi você outro dia com aquele garoto, eu sei que isso não é da minha conta, mas eu acho que você também devia se cuidar, viu? Você é bobo, Chico. Você tá com ciúmes. Só você que pode sair com garotas, é? Por que você tem tanta certeza que eu não posso sair com garotos? Nada disso. Só pensei na inglesa romântica. Tá bom, eu vou acreditar, Chico. Mas tá tudo sob controle, viu? Até eu sei quando é brincadeira. Tem certeza? Quem pode ter, Chico? Quem pode ter, Chico? Tem certeza. Tem certeza... ais... Tem certeza Eu convoquei essa reunião primeiro para apresentar a todos vocês o novo talento do mercado publicitário, que a partir de agora passa a trabalhar conosco. Em segundo lugar, porque temos que decidir hoje sobre as fotos. A proposta é a seguinte, que elas saiam publicadas num jornal de amanhã como se fosse um furo deles. Eu já falei com Osvaldo do Diário, ele topou. Depois a gente capitaliza isso no programa. Bem, eu queria dizer que eu não mudei a minha opinião com relação a essas fotos. Mas pelo que eu vejo, a situação já está definida. Eu sei que você foi contra, Bob. Só te peço uma coisa. Pense melhor. Deixa que eu produzo o programa enquanto você cuida do resto. Bem, depois do almoço a gente conversa. Isso pra gente é uma merda. Ela é uma das nossas melhores repórteres. É, eu até concordo, Bia. Mas você vai ter que ser dura. E a única saída é demití-la. Mesmo que todo mundo coma, todo mundo, por princípio, um repórter não pode trepar com a própria fonte. E na hora do escândalo, minha querida, o que vale é o princípio, não a realidade. O que é isso, Alex? Eu não posso demitir, demitir e encampar essa campanha escrota. Tatiana, eu pensei bem. E eu acho que a única e melhor solução pra você é tirar umas férias. Vai ficar todo mundo em cima. Que merda. Como é que a gente não percebeu? Tatiana, como você é ingênua. Você acha que eles não têm os esquemas deles? Quem é que me garante, por exemplo, que o pessoal do serviço de informação, que andava meio sem nada pra fazer, não tá trabalhando pra eles? E depois o problema não é com você. O máximo que pode acontecer é você ficar um tempo afastada do vídeo. Sem contar com algum possível benefício, um convite da Playboy, por exemplo. Não sacaneia, vai. Não, sério. Eu acredito que você vai poder voltar depois de um tempo. Pro Luizinho é que fica mais difícil. Não é verdade. O problema é comigo, sim. Eu não vou ficar com esse karma de derrotada pra cima de mim, não. Me ajuda, Bia. Você sabe que isso é um absurdo. Tá ok. Eu vou ver o que eu posso fazer. Se Luizinho quiser contra-atacar, eu consigo um monte de informação que derruba a candidatura do Ronaldo na hora. Eu não consigo mesmo ganhar na loteria. Ó, é claro que o pessoal foi ultra compreensivo. Era editar esta merda ou largar. Não, mas com o Bob, não. O Bob foi tratado a pão de ló. Ele tem um nome. Imagina. Uma altura dessas, o Bob abandonar a campanha. Mas eu? Estão se lixando. Posso me mandar a hora que eu quiser, que não tenha a menor repercussão. E não tem jeito. Mas nem pelo Luizinho, nem pela Tatiana. Não merece nenhuma explicação ideológica. Simplesmente não dá. Bateu na garganta. Bateu na garganta. Agora eu não tenho jeito. Olha o que eu recebi hoje. Bateu na garganta. Tatiana, você ficou louca? Deixa eu ser bobo. É um vidro especial. Só se vê desse lado. Vem, vem cá. É um presente que eu quero te dar. Uma brincadeira a mais. Deixa eu ser carenta. Pra que isso? Pra gente se inspirar. Não dá pra entender como é que o Luizinho caiu numa dessas. Onde é que vocês estavam com a cabeça? Não é só uma brincadeira. Como é que a gente ia imaginar? Brincadeira? Suruba? Agora é brincadeira? Não era suruba. Era brincadeira assim. Não tinha o menor perigo. Já tinha ido lá várias vezes. Uma brincadeira. Uma brincadeira. Uma brincadeira. Não tinha o menor perigo. Não dá para entender, Tatiana. Vocês não podiam só trepar igualzinho a todo mundo? Todo mundo, Chico. Você acha que as pessoas vendem vídeo pornô para quem? Ou o problema é o seu candidato brincar de voyeur? O que você pensa da vida, Chico? Em que século você está? Tá certo. Pode ser que você já esteja no século XXI. Acontece que eu e grande parte do eleitorado do Luizinho ainda não. Estamos no século XX, tá? Eu não estou aqui para discutir as opções sexuais mais ou menos modernas. Você conhece suficientemente o Luizinho para saber a relação dele com a família e com os filhos, saber como é que ele está agora. Ele não aguenta. Com isso daqui, nós vamos ter que enfiar o rabo entre as pernas e vamos chegar no debate sem poder contra-atacar. Isso é ridículo, Chico. Só a imprensa marrom ia dar uma coisa dessas. E mesmo assim a gente pode processar. Você pode processar. A gente só tem a perder. Você tem que fazer alguma coisa. Está decidido. Nós entramos em contato com o pessoal da campanha do Ronaldo e eles garantiram para nós que não vão tocar nesse assunto durante o debate se nós não aparecemos com nenhuma outra acusação. Está muito carregado aqui. Bob, meu querido, que bom que você veio. Pode ir agora. Eu só queria te dizer que eu também achei um exagero essa história das fotos. E que não é por causa disso que eu vou te perder. Nós estamos juntos desde o princípio. Não tem sentido agora você jogar tudo fora. Eu sei, Ronaldo. Eu sei, mas... Você tem que entender que eu estou numa situação difícil. Uma situação desagradável. Eu sou um jornalista conhecido. Eu tenho uma história. Está todo mundo me deixando, porra. Oh, meu velho. Você vai se deixar abater por um disse-me-disse? Eu estou contando com você no debate. Eu quero você lá. Pequenos poderes acuados, desmantelados. As regras podem ter mudado, mas o jogo ainda não acabou. O momento exige equilíbrio. E só quem pode julgar as ações de um político é o eleitor. Você é quem decide. Nós estamos falando direto do Congresso Nacional, onde o deputado Léo Miranda vai conceder uma entrevista exclusiva à TNA. Deputado, seus adversários estão classificando essa denúncia como um jogo sujo desnecessário numa campanha política. Qual a sua opinião? Não fomos nós os responsáveis por essa denúncia. Ela partiu de um órgão da imprensa. Mas nós consideramos que não se deve separar a vida privada da vida pública. O que se pode esperar de um político que não se preocupa com a sua própria moral? Nós sempre fomos e seremos guardiões destes princípios. Viramos a mesa. Agora o negócio é manter a posição. Podemos passar a segunda parte. Léo, por favor. A manutenção está contigo. É só segurar a amiguinha do deputado. Já foi feito. Já foi feito. Como um jogo sujo desnecessário numa campanha política. Qual a sua opinião? Não fomos nós os responsáveis por essa denúncia. Alex! Oi, Bia. Olha só, vamos dar entrevista do Léo no Jornal da Noite. Por que não mandar entrevistar o Chico também? O que você queria, Bia? Que eu mandasse a Tatiana entrevistar o Chico? Ou seria melhor a Tatiana entrevistando o Luizinho? Ah, ia ser uma sucessão, não? Audiência garantida. Acabou, Bia. Negão no seu lugar ainda vai. Agora negão transando com Loura e traindo neguinha é o fim, minha amiga. Escuta aqui. Eu ainda sou a diretora dessa sucursal. E enquanto isso acontecer, a gente vai trabalhar com um bingo de decência. Se é que você consegue compreender o que eu estou dizendo. Eu acho que você está perdendo a noção das coisas. Escuta. Nós não vamos dar a entrevista do Léo essa noite. Você faça o seguinte. Amanhã cedo você mande entrevistar o Chico e aí sim nós vamos dar as duas no Jornal do Meio Dia. O órgão de imprensa. Mas nós consideramos que não se... Alô, oi, sou eu. Recebi. Recebi, sim. Está aqui na minha mão. O quê? Não, não. Eu acho que mandar o Guilherme para aqui agora é intervenção. Não adianta dizer que ele vem ajudar. Não, não. Eu não estou exaltada. Eu estou exausta. É um pouco diferente. Vocês não me deixam outra saída. E quando é que ele chega? Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Alô? Bia, você não pode continuar assim. Você vai perder tudo. É isso que você estava falando. Eu estava falando? Bia. Não adianta mais. Alex, me deixa dormir. Bia. Eu achei que ficou bom. Gostou? Ótimo. Ficou perfeito. Agora, eu acho que tinha que cortar toda aquela parte do falatório. É. Bia, querida. Bom dia. Acabamos de editar aquela matéria que nós discutimos ontem. Guilherme, eu preciso falar com você. Pô, e o que foi assim tão sério pela manhã, hã? Bom, Guilherme, eu descobri que tem alguma coisa que eu posso fazer. Não seja criança. Você sabe muito bem que isso é uma situação complicada. É complicada pra mim também. Eu não tenho condição de assinar um telejornalismo que bota no ar uma matéria como essa. Eu simplesmente não tenho. Eu estou indo embora. Eu não tenho tempo pra esse tipo de papo agora. O Alex entendeu. Você, que é muito mais experiente que ele, não vai entender por quê. Porque não é uma questão de experiência. Aliás, a estas alturas, eu diria que é uma questão de caráter. Eu acho que você está indo longe demais. Eu estou. Eu dei ordem pra tirar o meu nome dos créditos. E esta noite eu dou uma entrevista pra imprensa. Que imprensa? Ô, Bia, não seja ridícula. Você sabe muito bem que se você partir pro ataque, você não vai conseguir mais emprego em TV nenhuma. A última coisa que eu queria nesse mundo era fazer papel de mártir. Em mártir, otária. Que você sabe muito bem que isso não vai dar em nada. Não vai funcionar. Calma, Bia. Eu continuo achando que não vai dar em nada. Importante pra nós. Mesmo que esta entrevista não tenha uma grande repercussão agora, depois nós capitalizamos. Eu já vou. Boa sorte. Boa sorte. Boa sorte. Boa sorte. Boa sorte. Boa sorte. e qual a sua posição em relação à empresa. Eu recebi uma orientação para que eu editasse o debate que ocorreu recentemente, favorecendo claramente o candidato Ronaldo Cavalcante, em detrimento do candidato Luizinho Vargas. E isso vai completamente divergir das minhas opiniões pessoais a respeito do jornalismo. O resumo das principais notícias do dia. Donos de terra cedem milhares de hectares para a reforma agrária. Inaugurado o parque Chico Mendes com a presença do presidente da república. Parlamentares votam aumento no getom. Processo de privatização avança. Consórcio formado por estatal alemã e empresa americana decide o lance. A seguir, os últimos acontecimentos em Brasília. Veja no próximo bloco uma entrevista exclusiva com deputado Léo Miranda. Filhos da puta! Quando, quando eu soltar de banda E quando, quando eu soltar de lado Vou desabar seu castelo de cartas marcadas E tramas variadas Sim, seu castelo de baralho vai se desmanchar Desmantelado, decifrado Sobre o borralho dessa geração E agora os últimos resultados das eleições em todo o Brasil Os grandes vitoriosos foram Ronaldo Cavalcante aqui de Brasília Que disparou na preferência do eleitorado no último mês Conseguindo ficar com 65% dos votos Inácio Oliveira, de Rondônia Com 63% E Paulo Beckmann, do Paraná Com 62% E Paulo Beckmann, do Paraná 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 Vem dar um beijo na minha inglesa romântica. 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 Eu sou um bandeirante moderno. Vem dar um beijo na minha inglesa romântica. 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 Vem dar um beijo na minha inglesa romântica.